Olá, e hoje na TV Unimed Concórdia nós vamos falar do curso Unibaby para gestantes e pais, a primeira edição de 2015. O evento que foi realizado nos dias 5, 6 e 7, 11 e 12, no auditório do Complexo de Serviços Unimed Concórdia. E aqui conosco, ela que é uma das coordenadoras do Unibaby 2015, a Daniele Pegoraro. Daniele, a cada edição, estamos na 11ª, o número de participantes só aumenta. Com certeza, Fábio. Nessa edição nós tivemos 38 casais inscritos, a procura foi grande e todos participaram assiduamente do curso. Já estamos pensando na segunda edição agora para 2015? Sim, em novembro nós teremos a segunda edição e já temos alguns procurando também, já ligando e deixando o nome para a segunda edição. Um cronograma vasto com diversas palestras, mostrando realmente a preocupação da Unimed Concórdia com a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, em especial dessas mamães. Sim, com certeza. As mamães sempre têm muitas dúvidas e os palestrantes esclarecem essas dúvidas. É muito bom, elas participam, fazem perguntas, tiram as dúvidas e ficam mais tranquilas para esse momento tão especial que é a gestação. Muito obrigada a ela então, que é uma das responsáveis pelo Unibaby, a Daniele Pegoraro. E também aqui conosco, ela que é enfermeira do Complexo de Serviços Unimed Concórdia, também responsável pelo setor da responsabilidade social, a Mônica Sestonaro. Mônica, são temas relevantes discutidos em cinco noites, através também dos nossos parceiros e dos médicos cooperados. Sim, são todos temas extremamente importantes, são várias especialidades, pediatria, obstetrícia, nutrição, fisioterapia, odotologia. Então, todos esses temas são de extrema importância para que essas mulheres sejam bem orientadas e consigam ter uma gestação mais tranquila, dentro da normalidade e também o primeiro ano de vida da criança, o parto, enfim, tudo é muito importante. Todas as orientações que são fornecidas lá pelos médicos cooperados, pelos nossos parceiros que participam, é de extrema importância para a orientação dessas mulheres. É importante destacar, Mônica, que o curso não é voltado apenas para as mamães de primeira viagem, mas também para as veteranas que passam por uma reciclagem durante o Unibaby. Sim, todas as orientações são bem atuais, tudo que há de novo é trazido para essas mulheres, para que elas tenham uma bagagem maior de orientações. Sempre há algo novo, uma gestação nunca é igual a outra, sempre tem algo de diferente. Então, tudo que se aprende lá é importante, mesmo que tenha passado por uma gestação, sem dúvida vai fazer uma grande diferença. E o encerramento foi na noite de ontem, tivemos uma palestra importante com a enfermeira Marileia, ela que falou sobre amamentação e cuidados com o bebê, e também nós tivemos um encerramento diferente com a entrega de presentes para essas mamães e esses papais e também do certificado. Sim, todos receberam uma necessaire da Unimed com fraldas que foi disponibilizada por um parceiro. Acredito que a palestra da Marileia é de extrema importância, ela falou bastante sobre a amamentação, a importância dessas crianças serem amamentadas especificamente com leite materno até seis meses, mas quem puder estender até um ano também, até porque a amamentação vai prevenir diversas doenças, obesidade, diabetes, sobrepeso, hipertensão. Então, tem que se dar uma atenção especial à alimentação dessas crianças no primeiro ano de vida, na infância em que vai ser desenvolvido os bons hábitos de saúde para uma vida toda, para formarmos adultos saudáveis. Mônica, inclusive, essa primeira edição de 2015 teve como foco trabalhar os oito objetivos do milênio. Sim, o curso para gestantes e pais da Unimed tem como objetivo a prevenção, evitar que aconteça algo de ruim com a mãe e com o bebê. Então, no próximo dia 28, é o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Infantil e Materna, e a Unimed faz parte do programa Nós Podemos Santa Catarina, que está diretamente ligado aos objetivos da ONU. São diversos países no mundo inteiro, diversas entidades, empresas, pessoa física também, muitas pessoas participando em prol do bem-estar da sociedade. Então, nós, em comum acordo com a ONU, também trabalhamos para evitar a mortalidade infantil e materna, através da educação com todos os profissionais que participaram do curso. Muito obrigada, então, ela que é enfermeira da Unimed Concórdia, a Mônica Sestonaro, também a Daniela Pegoraro, pelas importantes informações, pela participação aqui na TV Unimed Concórdia. Acompanhe esta e outras informações da Cooperativa de Saúde no portal Unimed Concórdia e também através da fanpage. As fotos do encerramento também estão disponíveis nas nossas redes sociais. Até breve. Legenda Adriana Zanotto